Olá, muito boa noite, cidadania, chegando até você e desejamos de novo um feliz Natal, esperamos que o seu Natal tenha sido muito alegre, em confraternização com a família, com muito carinho, com muita alegria, como são os Natais, afinal de contas. E um álbum muito bonito também, lindo mesmo, ilustrado com reflexões de artistas, intelectuais e personalidades sobre o nosso país. Hoje nós vamos conhecer como foi concebido este trabalho aqui, Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro. E conhecendo este livro nós vamos conhecer, é claro, os seus idealizadores, os seus realizadores, os realizadores deste projeto, que são o jornalista, o escritor Rafael Guimarães, que também é diretor da Libretos e é também diretora da Libretos, responsável pelo projeto gráfico, a diretora gráfica Cló Barcelos. Boa noite, bem-vindos. Feliz Natal. Feliz Natal. Agora, falando deste livro, que foi lançado agora, em 2013, como é que foi concebido? Por que? Por que juntar fotografias, textos de pessoas variadas? Em primeiro lugar, a Libretos representa, que a nossa editora representa para nós, uma forma de expressar a nossa visão de mundo, a nossa visão de cultura e a nossa visão de Brasil. Então, este livro, na verdade, é uma contribuição para essa grande reflexão que está se fazendo sobre o Brasil num momento muito especial. Essa foto é belíssima, né? Essa foto é do Valdemir Cunho, super fotógrafo, que até esteve conosco no lançamento em Porto Alegre. E, então, é uma contribuição nossa para esse debate. O Brasil, assim, está melhorando seus níveis de justiça social, reduzindo as desigualdades, né? Mas o que falta para o Brasil realmente cumprir o seu destino, de ser um país como a gente quer? Então, esse é o sentido desse livro, assim que a gente concebeu. E chamamos pessoas que a gente considera muito, pessoas que trabalham com o povo brasileiro, que acompanham todo esse processo, que basicamente tem como motor, não é? O brasileiro recuperando a sua autoestima, o brasileiro superando suas dificuldades e vendo possibilidades a partir de programas sociais muito coexistentes. Esse brasileiro vai à luta e vai conquistando vida melhor. E essas pessoas todas, elas têm esse olhar, né? Sobre o povo brasileiro, elas trabalham com o povo brasileiro. Então, a gente chamou-as e elas fizeram textos maravilhosos, com muito conteúdo e com muita diversidade entre si, que compõem um painel muito rico, muito amplo e muito consistente sobre o Brasil de hoje, Brasil do século XXI. Enquanto tu estás falando, nas tuas palavras, a gente está mostrando fotos. Exatamente. E eu queria, assim, perguntar para a Clô, como é que foram escolhidas as pessoas? Vocês dois discutiram, já tinham consenso? Porque são pessoas marcantes e muito diferentes entre si. É, o que eu podia falar desse livro é que ele é um livro de acervo, né? Quer dizer, como que está o Brasil hoje? Qual é a obra que vocês conhecem que possa dizer como está realmente o Brasil hoje? Sentimentalmente, emocionalmente, porque esse livro não é um livro técnico, é um livro de emoção, um livro de afetividade com o Brasil e mostra um Brasil que ninguém conhece, no sentido, assim, de que todas as pessoas conhecem o seu Brasil, né? Então, a gente tem Porto Alegre, a gente tem, enfim, o Rio Grande do Sul e esse Brasil é, como já disse um amigo nosso, é um Brasil que é visto pelo olhar do Pampa, porque nós aqui organizamos o livro daqui. Mas o Brasil é muito maior, não é? Apesar de que a gente sabe que a Terra é azul, que o Pampa é azul, mas ele tem uma visão de mundo, eu acho que cada um tinha que ter isso ou dar de presente um Brasil que não conhece para os seus familiares e porque os textos também são muito ricos e diferentes, como tu falou, né? Exato. Tem um texto do Emicida, né? Exato, eu estava lendo o texto do Emicida antes de começar o programa. O texto do Emicida, ele disse que ele teve aula de geografia com os irracionais, né? Com os racionais. E a Ellen Olleria escreve com X, para tirar o gênero, né? Então, o Fernando Anitelli fala da produção de música... Em fotos e textos a gente está... Fala da produção de música em 1900 e... Enfim, há 10 anos atrás e agora. Como que as pessoas faziam para gerar os seus CDs e a sua produção musical, quer dizer... Então, agora o brasileiro pode contar a sua história, né? A micro-história. E antes era meio complicado isso para o povo em geral, né? E uma coisa que tem se falado muito, né? Essa coisa da tal da síndrome do vira-lata que se deixou e de pessoas que estão conquistando o seu espaço e que estão sendo ali, estão sendo protagonistas na sua área, né? Que o... É, esse complexo de vira-lata, né? Que foi formulado pelo Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, isso. Na verdade, é um complexo que foi introjetado no Brasil pelos colonizadores brancos, né? Que tanto investiram contra os índios como escravizaram os negros, né? E para manter o povo numa situação forçadamente pacificada criaram esse complexo. Só que a gente vê... E isso aí acaba passando para as pessoas que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é indolente, né? Quando a gente vê o contrário. A gente vê o brasileiro é um guerreiro que passou por muita coisa ao longo desses cinco séculos de história. E está aí hoje, né? Até quando a questão foi colocada, a questão do Bolsa Família, um projeto que dá uma renda e uma possibilidade das pessoas superarem uma situação de miséria absoluta, se criou fruto desse complexo vira-lata de que as pessoas iam se acomodar e ia criar uma legião de pessoas acomodadas àquela valorzinha que recebiam. Quando o contrário, né? Está provado hoje que essa receita do Bolsa Família é apenas um primeiro impulso, porque as pessoas, em primeiro lugar, se sintam vistas, né? E a partir desse pequeno valor que recebe, vão à luta, fazem cursos, melhoram suas casas, melhoram sua vida. E basicamente o livro, perpassa todo o livro, é a construção de um mundo melhor para os seus filhos. Nós temos no livro, por exemplo, cinco casos de mulheres de várias regiões do Brasil que superaram a situação de pobreza absoluta. E hoje se vê que elas têm... que são representativas de um universo de milhões de pessoas e que os filhos delas vão ter uma vida muito melhor do que elas tiveram. Isso é importante quando a gente fala nesses cases dessas mulheres, porque a gente não conhece o Brasil, sabe? Sinceramente, eu continuo insistindo nessa tecla, porque quando a gente olha umas fotos dessas e vê, por exemplo, uma pessoa na Rocinha, né? na comunidade da Rocinha, que tinha uma certa dificuldade em sobreviver e tal. E quando ela consegue dar um passo pequeno, para nós pequeno, mas para ela muito grande, aparecem aí todas as características criativas do brasileiro. Quando ele consegue superar o conceito de pobreza, como é que chama? Intangível? Intangível, porque isso eu aprendi nesse livro, né? Existe um conceito no brasileiro de que apesar de que ele possa fazer todas as compras parecidas com os seus patrões, por exemplo, a nossa empregada, por exemplo, pode comprar o perfume que a patroa usa... Com a redução da desigualdade, né? Isso é uma coisa que se gosta muito de se falar dos outros países, onde se pode ir no mesmo restaurante, agora que tu vai falar que a empregada, que qualquer outra pessoa de outra função que usa o mesmo metrô, que usa... Quem sabe a gente também está chegando nisso, quem sabe a gente também pode reduzir essa... Exatamente. E olhar mais horizontalmente. E aí esse livro fala exatamente do que falta, do que é a autoestima do brasileiro, que já pode consumir, mas não se considera uma pessoa que tenha direitos, porque não está acostumado em séculos... Porque essa pessoa... Olhar horizontalmente para qualquer outra pessoa, e não para cima, né? Como muitas vezes a gente meio que se acostumou... Então é um livro que emociona realmente. E os depoimentos das pessoas que escrevem nesse livro são sinceros. Até o nosso presidente Lula, que mandou o texto pela Fundação Lula, ele escreve informalmente, dizendo assim que era... Qual a opção que eles iam ter como um programa social que convencesse o brasileiro de que ele mesmo pode? São 16 pessoas que escrevem... E os fotografam, né? Por exemplo, a gente está homenageando três artistas no livro, que são pessoas que têm esse trabalho também vinculado muito com o desejo de um Brasil melhor. Cândido Portinari, através do maior pintor brasileiro. Eu passei há pouco tempo aqui, que a gente estava falando de povo, que isso é ótimo. De todos os tempos, né? Conseguimos, através do contato do professor, o filho dele, o professor Portinari, que é o curador da sua obra. O Portinari é o cara que desenhou o trabalhador brasileiro durante toda a vida dele, né? E ele tinha um enorme desejo de ver um Brasil desenvolvido. E o depoimento do filho dele, João Cândido Portinari, que é um professor que cuida do seu acervo, diz, olha, o Brasil está chegando aonde meu pai sempre sonhou e gostaria que chegasse. Temos o Ciron Franco, que é um artista, é um artista abstrato, digamos assim, mas que tem também uma enorme vinculação com o povo brasileiro no seu trabalho. E Jota Borges, que é um xilogravurista pernambucano, né? Que é um considerado dos melhores do mundo pelo Ariano Suassuna, né? Que eu guardei um outro aqui. Esse é o Jota Borges, quer dizer que retrata como ninguém, né? Com o seu trabalho quase colorido, quase um traço, assim, quase... que é figurativo, né? E que estamos também homenageando o Jota Borges, ele teve um prazer enorme também fazer parte do livro. Três fotógrafos, Valdemir Cunha, Marcelo Cúria, que é gaúcho, nosso conterrâneo, e Edu Simões, o super fotógrafo, né? Esses três, assim, garantem uma qualidade gráfica, uma qualidade de imagens para o livro, que até a gente, né? E você, como é que foi, assim, essa concepção, né? De conversar com essas pessoas e sintonizar, porque tem que sintonizar, né? Em ideias, das palavras. Emocionou vocês? Trouxe surpresas? Olha, eu quero só registrar, assim, que quando chegavam as fotos, por exemplo, do primeiro case, que é da dona... Dona Ivanilda. Dona Ivanilda, exato. Essa? Não. Do primeiro case colorido. Nós nos emocionamos em um bloco, em grupo. Eu achei ela aqui. Porque as imagens que ela traz são de uma senhora que luta pelo dia a dia, né? E que pode trazer lição só de ver ela entrar na mata com aquele facão. Essa aí. Essa aqui. Eu estava procurando. Olha onde ela mora. Olha só. Por isso que eu continuo insistindo que o Brasil... Que a gente não conhece o Brasil. Porque essa senhora, por exemplo, ela desmatava, né? Ela desmatava. A opção dela de sobrevivência era trabalhar no desmatamento, há 10 anos atrás, né? E aí ela, com uma série de conceitos, de programas sociais, de conhecimento, de visitas, de técnicos, etc. Então, agora, o que ela faz? Ela planta na mata, ela colhe a cultura do açaí, né? E traz todo... E ela é líder na comunidade. Então, ela tem a bolsa verde. Então, ela faz tudo pelo país que torna isso... O Brasil muito melhor. Fazendo pela sua aldeia e fazendo pelo país. Com donas e vanil das líderes de suas comunidades. É um livro para a gente ter realmente olhar, curtir, deixar na sala, né? E o bacana, assim, a gente está falando, assim, do Bolsa Família, né? Que é um programa realmente que transformou o Brasil. Mas quando a gente entrou em contato com as pessoas, né? Nós demos uma mais ampla liberdade para as pessoas dissessem o que quisessem. Sobre o país. Sabe? E com compromisso de... Quer dizer, não é um livro oficial, é um livro que tem patrocínio, né? Da Caixa Federal. Mas não é um livro oficial ou governamental. Ele é um livro, né? Feito pela nossa editora com o projeto que apresentamos ao patrocinador. Mas que, desde o início, foi tratado como um livro honesto. Um livro que dá para todo mundo a possibilidade de escrever o que quisesse numa pauta geral, que é o Brasil do século XXI. E mostra um Brasil que muitos brasileiros não conhecem, né? E tanto que ele termina, o último... Vamos falar das pessoas, né? Milton Atom. Posso te pedir uma coisa? Vamos falar daqui a pouquinho dessas pessoas? Vamos. Vamos falar daqui a pouquinho e a gente continua assim na nossa rotina aqui do trabalho. Porque a Mariana Baierle está aqui aguardando a gente. Ela vem com as suas dicas. Boa noite, não é?